Para, Jéssica, o que que houve? Cara, eu não gostei da minha roupa. Isso aí é complô de vocês. Não, não tem complô, não tem complô. Isso foi uma imposição do departamento de marketing do shopping. Inclusive, eu vi o contrato que você assinou dizendo que você ia vestir essa roupa aí de pequeno polegar mesmo. Eu tava bêbada, entendeu? Quando eu assinei. Eu tava virada da noitada, de ressaca, entendeu? Tinha um bando de letra, eu não consegui ler, cara, entendeu? Gente, minha vida acabou, acabou. Pô, eu não posso aparecer assim em público, que eu vou ver guerreira. Tinha boa, cara, isso é muito injustiça. Fica fria aí, ô, polegar. Polegar é o caralho! Meu nome agora é ser pequeno, porra!